E agora vamos, eu e Cabo Amitas aqui no banquinho, bora lá? Joga na tela aí. Eu acho que eu vou encomendar, Barita. Amitas, vamos encomendar um banquinho, porque esse banquinho daqui não é um banquinho adequado pra gente, não. Não, não, rapaz. A gente tem que comprar um banquinho mesmo. Imagina, rapaz, eu fico preocupado com você. Esse é um banquinho, por quê? Porque, assim, você praticamente não tem nádegas, né? Não. É só os ossinhos ali. Você que tá com os pandeiros, você tá com aqueles pandeiros de mulher parida, tá com cada quarto desse tamanho, né? Ah, rapaz. Aquele quarto de mulher parida, fecha o terno hoje. Vou fechar aqui, pai. Quando é com um homem, um vereador, um homem que representa o povo, anda com o pai. Eu tenho horror alguém que fica conversando assim. Rapaz, é moderno. Não existe. Isso é horrível. Eu vou ter que soltar, porque eu tô ficando sem fôlego. Às vezes o cara fica, né? O cara tem uma classe. Pô, todo terno foi feito pra botoar, pelo menos um lutão. Então, você tá representando. Eu vejo a autoridade, chega no lugar assim, olha. Então, pra que ele botou aquele terno? Rapaz... Pra mim, a autoridade tem que... Você é muito radical. Não, eu sou radical. Eu acho que se eu tenho... Você não pode me ver, nunca me viu de terno aberto aqui. É, porque você fica escondendo a ossada, né? Não, o terno foi feito pra você abutuar, pelo menos um lutão, pô. Então. Então tá aí. Como é que você anda com um lugar desse jeito? Então, vai de camisa forte, pô. Não pode não, tem que de terno. Então, não vai estar de terno. Quando o cara abre um terno assim, ele tá muito social. Eu tô achando que ele tá... Como é que é, doutor? Ele está no regime de engorda. Ah, então ele tá com regime de engorda. Rapaz, deixa ser assim. É elegância. É elegância, não. Se alguém estivesse num lugar meu, eu disse, meu irmão, apertou... Botou o terno, vá pra entrar. Vai ser problemático com essas coisas, gente. Tô chato. Você não me vê de terno aberto aqui. Eu posso estar até com a camisa, não é? Mas no terno aberto, olha ali, é. Meu Jesus. Aí você pode me dar uma beigala. Pega ser brigando. O nego pensa que é... Mas você fica até elegante, né? Parece que é... Tenta emagrecer brigando. Vai. Parece aquele Silva de chicanismo, né? É isso mesmo. Ele bonitinho. Aqui é só grau. Onde é que tá pensando que aqui é chifra, pô? Chifra, não. Aqui é grau. Aqui é grau. Grauzinho cada dia. Amita, vamos falar hoje sobre o caso... A CPI. Da CPI. Como é que tá a CPI lá? Rapaz, depende. Aquilo é a CPI? Ah, ali é uma pizzaria. Ah, porque eu vi você... Vai acabar em pizza aquilo ali. Você falando que o presidente da Câmara tá ditando... O vereador brigando. Não é? Olha, tá vendo? Se tivesse nós dois lá, ia ser uma briga do cabra. Rapaz, era uma confusão. Mas a gente já tá do mesmo lado, do lado do povo. Depois a gente ia almoçar junto. É, é. Que isso. Você pagando. Olha, que história é essa? O presidente tá ditando lá, é, bicho? É, rapaz. Venha só. Olha, eu conheço o presidente desde quando ele era bem jovem. Gente boa. Como pessoa, gente boa. Cara do povo, eu conheço a figura. Agora, escolheu os cinco membros, né? Ele quem escolhe, na verdade. E por que ele escolheu os cinco membros da mesma área? É, só eu que tô lá sozinho, na da saúde. O que ele não pegou? E é o que ele fez sozinho. Meia meio. Não, ele disse que não. Olha, se eu tô fazendo uma oposição e outra situação, eu tenho que botar meia meio. Se eu sou o presidente, só três do lado, três do outro. Acabou. Não, mas não quer não. Quem vai querer um negócio desse? E por que, então? Qual é o interesse, então, nisso? E o pior de tudo, teve vereador que foi flagrado nas escutas do Deltap, com aquele trabalho bem feito, da equipe Deltap, da doutora Daniela. Aí, o vereador foi flagrado, o líder do prefeito, foi flagrado dizendo, não, deixa que eu converse com o vereador falando. Vareta, chame matéria. Vai para apressar esse povo. Deve para lá, rapaz. Eu tô achando. Será que tem um cczinho na prefeitura, essa mulher, dessa voz? Capaz de ter. Com essa voz, vamos trabalhar. Rapaz, os caras não queriam CPI, não. Agora querem participar. E que não queria. Queria, não. Então, alguma coisa boa tá vindo por aí. Deve ser uma pizza. Vamos trabalhar. E homicídio? Vamos falar sobre o homicídio. O cara tomou 20 tiros agora de manhã. Que raiva foi essa? Não é? 20 tiros. Tem a matéria aí com exclusividade, com o repórter Queixo Duro, Marco Couto. Queixo Duro. É o Queixo Duro. É o queixo dele aí. Queixão duro danado aí, batendo o queixo. Quer dizer, Marco Duro. É o Marco Duro. É o queixo duro. Vem lá, queixo duro. Queixão. Baretta, um jovem assassinado dentro daquele veículo? Traças de Jamison. Ele conduzia o veículo polo ao lado do pai, Zé Carlos. E atrás vinha a esposa dele, a Camila. Camila e Zé Carlos ficaram gravemente feridos e foram socorridos às pressas por populares que passavam aqui pelo local. Enquanto o Jamison não resistiu aos ferimentos após ser atingido com um tiro na testa e morreu no local. A perícia foi acionada e observe o trabalho dos peritos. Policiais militares do 5º Batalhão. O pessoal aqui do DHPP, local de crime, fazendo todo o levantamento da área. As informações, Baretta, da conta é que tanto Jamison, Zé Carlos e Camila estavam passando por esta rua quando foram surpreendidos por volta das 7h15 da manhã. Possivelmente dois homens fortemente armados com pistola 380 que estariam em uma motocicleta. se aproximaram do veículo e deflagraram vários tiros. A polícia agora investiga o caso e a família cobra a justiça. Hugo é primo de Jamison e de Zé Carlos. Como foi que o senhor teve conhecimento? Rapaz, umas 8h, o colega chegou lá da empresa que trabalha junto comigo e disse rapaz, acabaram de matar seu primo e balear seu tio e a esposa de seu primo. Aí eu vim correndo, pedi o patrão para ser liberado e vim para cá, né? Para saber o que tinha acontecido mesmo. Quando chegou aqui, está aí. Para todo mundo ver. Ele estava indo trabalhar? Estava indo trabalhar. Passagem pela polícia? Tem algum envolvimento com alguma coisa? Eu vou dizer com você, mentira, mentir é feio. Ele já passou, já foi preso, mas tem um bocado de anos já que está solto. Agora é trabalhador, pai de família, está entendendo? Ele quem? Jamison. Que era o motorista do carro? Que era o motorista do carro. E o pai? O pai também, que era o chefe dele, que era o encarregado da firma, onde eles trabalharam. Mas nunca teve problema com a justiça, não? Não, 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 não. Graças ao filho. Só isso mesmo que teve. O que dizia num momento como esse, Hugo? O que eu tenho que dizer é que quem tem suas famílias, seus senhores queridos, que estamos cuidadosos. Os agabundos estão soltos aí, matando a torta e a direita. Barenta, a situação é essa. Agora, o Hugo e demais familiares querem agora a justiça. Isso é pote queixo duro aí. É isso aí. Eu marco o outro. Quer dizer, já tinha um problema anterior. É, ele teve um problema com a justiça, né? Segundo o familiar dele, ele já tinha sido preso. Então, tem alguma coisa aí, a polícia vai investigar, vai chegar nos autores, não tem nem dúvida. Não vai demorar uns dias, mas chega. Barenta, e hoje? É difícil você passar no lugar onde não tem uma câmera que pegou você chegando. Você saiu. A informação do povo também, porque o cara matou o homem de manhã, umas sete horas da manhã, cedo. Já sabia a rotina dele, que ele saia para trabalhar naquele horário. Foi lá o pai dele, que é o chefe dele, carregado dele, também sofreu com... e a mulher também foi baleada também. Poderiam ter perdido a vida também, né? Os caras vieram afir mesmo de executar. Foram mais de 20 filhos. Mas você reparou que tem acontecido muito homicídio aqui em Sergipe desse tipo, né? Olha, teve um que até agora eu não vi explicação. Aquele da Hermes Fontes, do ex-presidiário, né? Vários tiros. Vários tiros já passaram por cima. Foi. Não, esse já foi outro. Esse já foi outro. Esse foi outro aí perto do armazém. Quando eu falei, eu perdi o armazém. Ele passou naquela Hermes Fontes, é. Foi. Faz até medo de passar na Hermes Fontes mesmo. Agora, quando você vai buscar, é triste a gente ver isso. Aí você vai buscar, o cara tem um passado, tem uma bronca na justiça. Parece que agora, turma, agora está na hora. Está na hora de cobrar. Está na hora de cobrar. Porque a migué, as leis não prendem. A lei não prende, o efetivo é pouco da polícia. Não tem presídios. Quer dizer, eles estão fazendo essa história de custódia, falar nisso, né? É o tal de soltar, né? É, para assaltar. Então, o malandro vai dizer, porra, bicho, eu mato ele, se eu me apresentar daqui, eu não tenho presídios para me botar, eu sou o cara ali, acabou, e quem foi embora foi quem morreu. É verdade. Então, a gente tem que evitar o mato. O cara diz que quem tem seus parentes abre o olho. Que abre o olho. Outra coisa, não é? Esse negócio de custódia tem tido problemas. Você viu o que aconteceu agora de manhã? O policial sai triste da audiência de custódia. Você soube que o policial... E o cadê o pinote do ML, não? O cara pinotou, mas... Como, rapaz? Com algema. Agora, quando o policial bota algema no pé e no braço... Não pode, mas... Rapaz, é um constrangimento. Tá doendo o pé de menino. O cara tinha vários homicídios e foi pego pelo pessoal do choque. Com escopeta, com arma, com tudo. Cadê se era para ir na coleira? Bronca, cheio de bronca. Cheio de pedido. Cheio de mandar de prisão. Mas eu vou dizer, sabe o que acontece? Tem que ir para a custódia. Para que ir para a custódia? Você já tem mandado de prisão. Bota esse cara direto para a penitenciária, rapaz. Eles querem culpar o cara que está fazendo a escolta. Aí a escolta fica sofrendo dessas consequências. São 15, 20, 30 pessoas. Para quantos? Aí o cara quer ir no banheiro. Se você dizer, não, vai para o banheiro. Já ir aí, meu irmão. Aí quem responde é o cara. Aí chega a direitos humanos. O cara aqui, ó. Pinotou, aproveitou o carro do ML, passou. Ele aproveitou por trás e, ó. Dentro ele não quis ir, né? Dentro ele não quis, não. Dentro ele não quis ir, não. Então o problema é esse. Não pode culpar a polícia. É verdade, né? Viu, Amitaz? Pode não. A polícia faz o que pode. Dê condições, dê prescobre. Dê condições. Preso é preso. Preso tem que vir. Algemado. Nos pés e na mão. Nos pés e na mão. Assim, ó. Como o federal faz no... Ó, ó. E ainda a gente levanta assim. Essa pergunta aqui é uma pressa. Só mostrar, pô. Você vê que ele mete lá a mão, pô. Vou mostrar como é que a gente leva os caras. Certo. E agora nós temos um link. Tem? É. Esse rapaz tá sumido. Ah, tá sumido. Esse a gente mostrou. Esse nós mostramos. Esse aqui tá sumido também. Esse... Tava com ele, né? Que é o caso do rapaz que foi encontrado o carro lá no Laranjeiras. Laranjeiras. No Canavial. Canavial. Mas um sumiço estranho aí, né? Esse já tinha tido problemas anteriores. E esse... Desculpa, se me engano, um homicídio, parece. Não é? E ele tinha um homicídio. Eu disse à mulher dele ontem aqui. Quem apanha não esquece. E, Bareta, vou dizer, se brincar, o outro tava no lugar errado na hora errada. Morreu de graça. Se tiver, vivo. Espero que encontre... Hein? Tá dizendo o link. Você não consegue mais nem ver na frase. Ah, daqui a pouco tem o link. Venta aí. Espero que estejam vivos. O carro foi encontrado, mas até agora eles não foram encontrados. E esse foi de graça. Foi de graça. Família lá de Areia Branca. Espero que estejam vivos. Conversei com a esposa dele. Estão realmente preocupados. Preocupadíssimo. E até agora, na hora do corpo, o carro foi encontrado. Só levaram um toca-cd do carro. Pode levar pra desdobar. Ninguém some com dois homens por causa de um toca-cd. Ninguém some. Aí tem uma história mal contada. Esse tem um problema já sério. A esposa dele, com a esposa dele, sabe? A gente tem... Parece que ele praticou homicídio há muitos anos atrás. Quem bate, esquece. Quem bate, não esquece. Não, quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. É, quem apanha, lembra. Não é? É, quem bate, esquece. Não, quem bate, esquece.